Olá, bebês! Como você está hoje? Você está feliz? Bebês, vamos cantar a música de Hello! Vamos! Muito bom, bebês, bom trabalho! Muito bom! Gente, olhem onde eu moro! Eu moro onde os indígenas moram! Sim, nós moramos em nossa casa! Você pode fazer isso como a nossa casa? E essa é a casa do indígena! Sim! Então, agora que nós aprendemos sobre a casa do indígena E nós fizemos nossa casa de novo, é hora de dizer bye-bye! Então, vamos cantar a música de bye-bye! Vamos! Bye-bye, good-bye! Bye-bye, bye-bye, good-bye! Bye-bye, bye-bye, good-bye! Bye-bye, bye-bye, good-bye! Bye-bye, bye-bye, good-bye! Goodbye, bye-bye, babies! Peace!